Hoje eu vou ensinar você a fazer a montagem desses dois arbustos nessa peça. Mas, em primeiro lugar, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e manda pros seus amigos. Porque toda semana tem muita novidade. O que eu vou estar fazendo? Esse arbusto, ele tem 90 centímetros. Eu vou juntar dois arbustos para colocar aqui nessa peça. Aqui você tem folhas menores, você vai girar elas pra frente. Todas pra frente. E você vai juntar com essa aqui, que eu já girei todas pra frente. Segura as duas. Como esse arbusto, ele tem 90 centímetros, eu tô chumbando ele em argila. Se ele tiver mais que 90 centímetros, você faz aquela mistura com gesso. Até tem um vídeo que fala como você fazer a mistura com gesso. Nesse caso aqui, eu tenho a opção. Eu posso fazer com uma única frente ou eu posso fazer arredondado. Como eu tenho dois buquês, eu vou fazer arredondado. E nesse mesmo esquema, você pode colocar até três buquês. Não sugiro mais, não. Três seriam suficientes. Aonde você vai ter uma toceira bem linda com... Não mude muitos tons. Você pode colocar um verde, um tinhorão. Pode colocar mais um terceiro verde. Fica muito bonito. E o que você faz? Você começa com as folhas de baixo. E olha que lindo que é esse tinhorão. Fica muito bonito. E você vai endireitando as folhas. E as verdes, você vai mesclando com esse tinhorão aqui. Tudo esse material você encontra no site da Natura e Flores. Agora, se você gosta dessa arte de fazer arranjos, eu tenho curso online. É onde você pode aprender. Com isso, você vai aprender totalmente. Isso daqui é uma super profissão. Porque na época de hoje, não é fácil você, às vezes, cuidar de plantas naturais. Note que eu estou pegando a parte de baixo. É essa que eu estou fazendo em primeiro lugar. E tentando mesclar com as de cima. Quanto mais eu vou mesclando, vai ficando mais bonita. No caso, eu mesclei com essa cor meio avermelhada. Você pode, vai depender de gosto. Você pode somente colocar tons verdes. Que nem sempre essa cor, ela vai combinar com uma mobília. Ou com uma empresa onde foi instalado. Como você poderia somente fazer de um único tom. Duas ou três arbustos da mesmo tipo de folha. Você viu? É super fácil. Você vai somente abrindo nessa posição. Deixando as folhas aparecerem. Você viu como que fica lindo? Eu vou colocar num local no chão pra você ver como que ele vai ficar. Você viu como ficou lindo esse arranjo? E super prático. Espero que você tenha gostado dessa super dica. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.